E só esperar secar Gente Gente, ela passa a máscara preta Maquia e tira E eu quero tentar Vou arrancar todos meus cabelos na casa, mas eu vou fazer Porque eu sou doida e não faço isso em casa Vamos começar Ó, passa nem wi-fi Agora esperar secar Secou Não tô conseguindo falar direito Batidinha Só um esmoado rosa pra elas Eu disse pronta Fiz até um delineado Agora é hora de arrancar Olha que eu tô feia Ai meus cabelos Isso dói muito O que eu fui inventar, meu Deus Tá saindo, tá saindo, tá saindo Ó meus cabelos, gente Ninguém vai falar comigo Gente, eu não tô bem Com palito de picolé Com palito de picolé Gente, eu amei Mas será que dá certo? Bora testar Contorno Contorno Continha Carimba aqui no início do nariz Do outro lado encaixa perfeitamente Ó, lateral do palito E carimba aqui, ó Passada Outro lado Pronto Pincelzinho de esfumar Aí vem aqui, ó Esfumando Esfumar bem Pra não ficar marcado Iluminador E eu disse O quê? O quê? Pronta Eu amei Olha a rinoplastia dela Olha aí Ai, eu tô nojo Funciona Façam Dá muito certo Penteado Bem patrícia Fácil E lindo Bora testar Começa a partir o cabelo no meio Parte aqui o quadradinho, ó E amarra com a liguinha Ó O outro lado agora Gente, eu tô igual um pudo Agora vamos pegar a mecha de trás aqui, ó Junta com a mechinha da frente E amarra O outro lado, ó Pegou tam E amarrou Ela faz uma amarração aqui atrás Tipo um rabinho de cavalo Mas eu já amei assim Olha só Aí se quiser faz um babyliss nas pontas Fica lindo É muito fácil Olha, olha Eu amei Vocês gostaram? Penteado bem Poodle, né? Basta misturar sombra e gloss E você vai ter o batom da cor que você quiser Que tudo A gente vai fazer o nosso próprio batom Para testar Eu vou raspar essa sombra rosa aqui Que eu acho que vai ficar um tom lindo Ai, eu quero muito que dê certo Coloquei um pouquinho aqui Agora eu vou pegar o gloss E misturar aqui na sombra Gente, olha como tá ficando Hora da verdade Já coloquei um pouquinho aqui no pincel E vamos fazer o papel E vamos fazer o papel Chocada Olha isso Meu Deus Em cima E eu disse Pronta Eu tô muito chocada Olha o tom que ficou o batom Lindo O brilho do gloss Eu amei Vocês gostaram? Hum, hum E ninguém fala comigo Eu só vou fazer esse truque Porque vocês encheram meu direct E eu lhe testa pra gente Testar o quê? Fazer mando em mim Né? Então bora testar Vou pegar aqui um pedaço de papel filme Só um pedacinho Coloca na boca E passa o batom vermelho Por cima Não ficou Ai, gente É cada coisa que a gente tem que ver na internet E é sobre isso Viva Comigo Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não é truque de maquiagem Mas Porém, entretanto, todavia Eu achei esse truque genial Pedrinhas E cola de cílios Bote na orelha Tem um brinco Ou não Vários Bora testar Eita, que até cuspi Como vocês podem ver Eu sou viciada em pedrinha Vou usar esse aqui Que tem muito brinco Amo Vou encher minha orelha de pedrinha Pega a cola E vai colocando na orelha Onde tu vai querer colocar as pedrinhas Ó a pedrinha Coloca aqui Olha o brinco Olha o brinquinho dela Vou colocar o resto Eu disse Pronta Olha a minha orelha Tá dando pra ver? Gente, fica a coisa mais linda Eu amei Façam Fica muito lindo Penteado Fácil E ninho É de gobel Mas também pode ser reveillon Bora testar Primeiro tem que cortar o cabelo no meio Aí pega uma mechinha aqui Pra ficar tipo em formato de V Assim, ó Liguinha Amarrou Agora vamos abrir essa mecha E vamos passar o cabelo por ela Assim E dar uma apertadinha assim Tá? Eu não sei nem o que eu tô fazendo Pega a terceira mecha E faz a mesma coisa Gente, acho que não deu muito certo Vou tentar de novo Esse penteio aqui, ó Tá cagando com tudo Tá tudo Mas vamos seguir com fé Puxar a terceira mecha Expectativa Realidade Assim Olhando de longe Não deu certo Deu não, gente Deu não Eu sou péssima em penteada Eu tenho esses cabelinhos aqui na frente Não dá certo Mas eu confesso que eu gostei Com balão Com balão, gente Pra que a esponjinha? Bora testar Acho que ficou muito grande, né? Agora acho que tá bom A base E vamos tacar de aqui, ó Só um pouquinho Vendo o rosto Dando, ó Batidinha Eu acho que isso não vai dar certo não Viu, gente? A pontinha Os cantinhos Gente Com base Sem base Vou passar no rosto todo agora Pera lá Tami, ó Na testa E eu disse Chocada Gente, eu odeio Olha isso Eu gostei do acabamento A base não fica pesada Beauty Blender nunca mais Com o dedo Com o dedo, minha gente Na verdade é com quatro, né? Corretivo, blush, contorno e corretivo Será que dá certo? Bora testar Corretivo Blush no dedo do meio Contorninho E no último Corretivo, ó Posicionou Tami, ó Acho que esse aqui Era mais pra baixo Mas também não dá em nada Bora lá Primeiro corretivo mais claro O blush Aqui embaixo E por último contorno Batidinha Gente, mas que funcionou Olha isso Ó o blush O contorno Chocada O que vocês acharam? Eu amei Tchau Tchau Tchau